Esse sim faz a festa Bora chegar pra cá pra dançar forró Música nossa pra moçada curtir e dançar Eu fui no show do boy do forró Pra encontrar um grande amor Enquanto cheguei lá Tinha uma japonesa requebrando sem parar Eu cheguei junto, perguntei o nome dela E chamei para dançar Ela gaguejando respondeu Meu nome é Tatatatacu Nakakara Ela gaguejando respondeu Meu nome é Tatatatacu Nakakara Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Demorei pra entender, mas eu consegui decifrar Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Essa japinha é muito boa e tá botando pra quebrar Isso é bom de um forró Alô, favor Segura aí, meu parceiro Eu fui no show do boy do forró Pra encontrar um grande amor E quando cheguei lá Tinha uma japonesa requebrando sem parar Eu cheguei junto, perguntei o nome dela E chamei para dançar Ela gaguejando respondeu Meu nome é Tatatatacu Nakakara Ela gaguejando respondeu Meu nome é Tatatatacu Nakakara Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Demorei pra entender, mas eu consegui decifrar Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Essa japinha é muito boa e tá botando pra quebrar Takakunakara Takakunakara Oh, moçada aí E a moçada tá pensando besteira Takakunakara Eu demorei pra entender, mas eu consegui decifrar Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Essa japinha é muito boa e tá botando pra quebrar E a gatinha balançou legal, hein? Hei, hei Desse jeito vai matar o boy Esse sim faz a festa Ela quer me dar, ela quer me dar E eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar Hei, hei Uh, minha moçada tá pensando besteira Chega mais, chega mais Alô, meu parceiro, Marquinhos e Dês O Moral de Arários Volta divulgar nós lá no Senhora Chega mais Essa gatinha é um tremendo avião Se invocou comigo, mas não tem jeito não Ela não entende porque eu não vou aceitar Já expliquei pra ela, mas ela quer me dar Eu sou casado se a mulher desconfiar Aí o bicho vai pegar Meu casamento acaba e ainda vou apanhar É por isso novinha que eu não vou aceitar Mas ela quer me dar, ela quer me dar E eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar Vem dar seu WhatsApp para a gente conversar Ela quer me dar, ela quer me dar E eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar Vem dar seu WhatsApp para a gente conversar Alô, gatinha! Hei, hei Faz isso comigo não, hein? Desse jeito vai matar o boy Chega mais, chega mais Essa gatinha é um tremendo avião Se invocou comigo, mas não tem jeito não Ela não entende porque eu não vou aceitar Já expliquei pra ela, mas ela quer me dar Eu sou casado se a mulher desconfiar Aí o bicho vai pegar Meu casamento acaba e ainda vou apanhar É por isso novinha que eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar E eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar Vem dar seu WhatsApp para a gente conversar Vem! Ela quer me dar, ela quer me dar Hei, hei Ela quer me dar o WhatsApp, hein moçada Não vai prestar besteira Vem dar seu WhatsApp para a gente conversar Ela quer me dar, ela quer me dar E eu não vou aceitar, ela quer me dar, ela quer me dar Vem dar seu WhatsApp para a gente conversar Abração pra assessoria do boy do forró Minha querida esposa, LZN Marcou presença aí no showzão, hein? Valeu! Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Vou aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudar da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela, o Pedro só lá pronta O que faltava do carro já paguei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é pouco Quer dizer se vê, como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? E a moçada balançou legal Chega mais, chega mais Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela, o Pedro só lá pronta O que faltava do carro já paguei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra ler E só na página setenta entendi você Naquela parte onde diz que o amor é pouco Que há de sensibilidade Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto, que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Um abração pra moçada que chegou e tá curtindo o show do boy Chega mais, chega mais Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Minha gatinha balançou legal Uh, vai me forrar Vai me forrar Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe Eu sou muito doido, eu sou muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe Eu sou muito doido, eu sou muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar onde eu toco, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, a galera pede mais A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha aqui chama, chama essas meninas pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com dedinho na boca já começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe Eu sou muito doido, hei, hei Minha gatinha balançou legal Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Vem! Todo mundo mexe Eu sou muito doido, eu sou muito doido Aê gatinha, hei, hei Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E a galera balançou nos todos Desse jeito vai matar o boy Vem! Chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe Eu sou muito doido, eu sou muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe Eu sou muito doido, eu sou muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar onde eu toco, todo mundo pede mais Todo mundo mexe e a galera pede mais A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega Olha que chama, chama essa menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Com dedinho na boca já começa a rebolar, 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 rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe Eu sou muito doido, eu sou muito doido A pegada é insegura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe Eu sou muito doido, e a gatinha balançou Desse jeito vai matar o boy, chega mais, chega mais Abraço pra almoçada lá no bar do João Paldago, hein? Tá aí curtindo o show, no boy? Bota o CD pra estourar aí, ô João Esse sim faz a festa Busca a nossa pra moçada curtir, vem! A vizinha de casa me convidou Chamando para jogar peteca na rua Eu disse a ela, esse jogo não sei jogar Mas com você eu sou capaz de ir à lua Ela me disse, venha que eu vou te ensinar Não se preocupe, sei que você vai gostar Coca com ela era tudo o que eu queria Agora não largo mais essa petequinha Tô segurando a peteca da minha vizinha Ela implorando pra dar um tapinha E nessa luta com a petequinha Toda hora eu dou tapando a peteca da vizinha Tô segurando a peteca da minha vizinha, ela implorando pra eu dar um tapinha E nessa luta com uma petequinha, toda hora eu dou tapa na peteca da vizinha Desse jeito eu jogo até o sol roia A vizinha de casa me convidou, chamando para jogar peteca na rua Eu disse a ela esse jogo não sei jogar, mas com você eu sou capaz de ir à lua Ela me disse venha que eu vou te ensinar, não se preocupe sei que você vai gostar Jogar com ela era tudo que eu queria, agora não largo mais essa petequinha Tô segurando a peteca da minha vizinha, ela implorando pra eu dar um tapinha E nessa luta com uma petequinha, toda hora eu dou tapa na peteca da vizinha Tô segurando a peteca, he, 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 oh vizinha boa E nessa luta com uma petequinha, toda hora eu dou tapa na peteca da vizinha Essa é pra moçar na balança, deu só roia Chega mais, chega mais, chega mais Esse sim faz a festa Abração pra galera da pasta Barcelona Online Que chegou e marcou presença no show do boy Ela tentou usar a roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te mostrar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até mate Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, a outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, a outra é dele Ela tentou usar a roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Vou te mostrar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até mate Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, a outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, minha, a outra é dele Esse sim faz a festa Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vem chegando, balançando Meia noite vai chegando, ficando bom E a moçada este a cara se balança Todo mundo cai na dança Eu vou comer batom É meia noite e a galera tá rochando Todo mundo tá dançando Só se vê gente animada Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando E a moçada chacoalhou legal Alô, palma e moral Marca o presente, sai do show do boy, né parceiro Chega mais, chega mais Esse é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai chegando, balançando Meia noite vai chegando, ficando bom E a moçada enche a cara Se balança, todo mundo cai na dança Eu vou comer batom São altas horas, a galera tá chegando Só se vê gente dançando E o povo ao animado Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Chega mais, chega mais A moçada balançou, Rina Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Vai no farró Vai no farró Tô aqui jogado fora Ela não quer mais Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora Enquanto eu busco lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Abração pra moçada do parque de vaquejada Alô, é turismo Marcou presença legal na festa Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela E toda chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Esse sim faz a festa Abração meu parceiro, W.A Produções Alô Anderson, chega mais, chega mais Ô meu irmão O pau quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, a minha mulher foi pro bar Eu vim encher a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia claria Olha que o pau quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, a minha mulher foi pro bar Eu vim encher a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear Eu gosto é de beber, eu gosto é de tomar Eu tomo pra esquecer, eu bebo pra lembrar Minha mulher cismou, diz que não vai mais deixar Se eu for pro boteco, ela diz que vai pro bar Olha que o gospel é de beber, eu gosto é de tomar Eu tomo pra esquecer, eu bebo pra lembrar Minha mulher cismou, diz que não vai mais deixar Se eu for pro boteco, ela diz que vai pro bar O pão quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, a minha mulher foi pro bar Eu vim encher a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear O pão quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, minha mulher foi pro bar Ei, ei, ô mulher brava, é isso? E só voltar pra casa quando o dia clarear Alô, Gilmar! Marcou presença legal aí do show do boy, né? Carela de Santa Rita Segura! O pão quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, a minha mulher foi pro bar Eu vim encher a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear Olha que o pão quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, a minha mulher foi pro bar Eu vim encher a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear Eu gosto é de beber, eu gosto é de tomar Eu tomo pra esquecer, eu bebo pra lembrar Minha mulher se esmou, diz que não vai mais deixar Se eu for pro boteco, ela diz que não vai mais deixar E o pão quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, a minha mulher foi pro bar Eu vim encher a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear Olha que o pão quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Aô mulher brava, vem A minha mulher foi pro bar Eu vim encher a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear Chega mais, chega mais Pra moçada curtir e dançar Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Paredão já tá ligado As meninas tão dançando Com o barulho dos meus graves E os médios estrondando Todo mundo aqui no vale Preste muita atenção Ela põe a mão na cabecinha Agora desce até o chão Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca Ela desce me olhando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca Ela desce me olhando Essa menina Já tá no clima Eu vou por baixo E ela vem por cima Essa menina Já tá no clima Eu vou por baixo E ela vem por cima Vai quicando, vai quicando Que que é isso? Nossa senhora! Desse jeito vai matar o boy, hein? Uh! Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai lá com o dedo na boca E ela desce doido E a galera balançou legal Chega mais, chega mais Paredão já tá ligado As meninas tão dançando Com o barulho dos meus graves E os médios estrondando Todo mundo aqui no baile Pode prestar atenção Ela põe a mão na cabecinha E agora desce até o chão Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca E ela desce me olhando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca E ela desce me olhando Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima Vai quicando, vai quicando, vai quicando 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 Olha com o dedo na boca Ela desce e vai quicando E a moçada chacoa noiga Isso é mole o forró, ao vivo Esse sim faz a festa Sou taxada pra moçada curtir Chega mais, chega mais O que será que está acontecendo? Eu não consigo te esquecer Talvez você esteja me enganando E eu aqui me acabando De saudades de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você e você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira E me dizia seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Faz de conta Essa é a famoçada Curtindo o sono, boy Chega mais, chega mais O que será que está acontecendo? Eu não consigo te esquecer Talvez você esteja me enganando E eu aqui me acabando De saudades de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você e você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira E me dizia seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Faz de conta Faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira E me dizia seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Faz de conta E a moçada caiu do forró Hoje vai bombar Paredão ligado Balançando Tá assim de gatinha rebolando E tocando Só gente chegando Hoje vai bombar Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Pra moçada balançar Pra moçada balançar Paredão ligado Balançando Tá assim de gatinha rebolando E tocando Só gente chegando Hoje vai bombar O palco tá montado Lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu maldinho De cachaça Hoje vai bombar Pirapirô Pirapirô Hoje vai bombar Pirapirô Pirapirô Hoje vai bombar Em cada esquino Paredão balançando E a galera Enchendo E derramando Daqui a pouco Eu vou correndo Pra lá Eu vou zoar Com o paredão Ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebolando E tocando Só gente chegando Hoje vai bombar O palco tá montado Lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu maldinho De cachaça Hoje vai bombar Chega mais Chega mais Essa é pra tocar No paredão Alô William Sane Tá gravando Fudão Viva E né meu padrão Paredão ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebolando E tudo canto Só gente chegando Hoje vai bombar O palco tá montado Lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu Baldinho de cachaça Hoje vai bombar Pirapirô Pirapirô Oh oh Hoje vai bombar Pirapirô 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 Oh oh Hoje vai bombar Em cada esquina Um paredão Balançando E a galera Enchendo e derramando Daqui a pouco Eu vou correndo pra lá Eu vou zoar O paredão ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebalando E tudo canto E tudo canto Só gente chegando Hoje vai bombar Hoje vai bombar O palco tá montado Lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu Baldinho de cachaça Hoje vai bombar O paredão ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebolando E tudo canto Só gente chegando Hoje vai bombar O palco tá montado Lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu Baldinho de cachaça Hoje vai bombar Hoje vai bombar Hoje vai bombar Chega mais, chega mais Hoje vai bombar Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Oh, só um segundinho Aí vai Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando pra você Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando pra você Vem! Hoje nesse bar Todo mundo vai cheirinho Oh, oi E tá pagando pra você Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá pagando pra você E eu tô cheio no barão Pode beber Até cair no chão Pode beber E eu tô cheio no barão Pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana Eu tô com muita grana pra pagar Se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu Eu faço o que eu quiser Só vou voltar pra casa Se eu pegar uma mulher Eu tô de olho Naquela gostosona Que tá dançando E piscando pra mim Se ela me quiser Vou ser o macho dela Ela é muito boa Eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando pra você Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando pra você Mas hoje nesse bar Todo mundo vai bebê Alô Paulinho O macho da dos teclados Chegou e tá marcando presença No Jô do Boy, hein? E tá pagando pra você Vamos chegar pra dançar porró Aqui a pegada é diferente Vai! Ah! Ah! Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando pra você Mas hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando pra você Vem! Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê Alô Paulinho Paga uma pra mim Vai! Ei, ei! Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê Paulinho O macho da dos teclados Tá pagando pra você Vem! Ele tá cheio No barão Pode beber Até cair no chão Pode beber E eu tô cheio No barão Pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana Pra gastar Se a mulherada quiser Pode chegar O dinheiro é meu Faço o que eu quiser Só vou voltar pra casa Se eu pegar uma mulher Eu tô de olho Naquela gostosona E tá dançando E piscando pra mim Se ela me quiser Vou ser o macho dela Ela é muito boa Vou catar ela pra mim Mas hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando pra você Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando Chega! Vem! Hoje nesse bar É o bode forró Hoje eu vou pagar Tudo aqui Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá pagando pra você Vamos chegar pra dançar É o bode forró Olha o Paulinho aí, ó Dançou legal! Esse sim faz a festa Eu, 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 eu A mulherada faz a fila Pra ficar comigo, amor Eu, 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 eu A mulherada faz a fila Pra ficar comigo, amor Vai de forró Vai de forró Música nossa pra moçada Curtir e dançar Abração pra minha amiga Ela e Fernanda Chegou e tá marcando Presença aí no show do boy E na balada chegou Sensação do momento Pode forró Vai invadir seu pensamento Eu vou beijando a sua boca E levando ela pro salão Eu quero ver Se ela aguenta minha pressão Em cima da minha cama Dentro do meu carro Debaixo do chuveiro Seu fogo eu apago No poço de gasolina Em cima daquela serra Pode crer Nem levando nós no gel Eu, 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 eu A mulherada faz a fila Pra ficar comigo, amor Eu, 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 eu A mulherada faz a fila Pra ficar comigo, amor Eu, 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 eu A mulherada faz a fila Pra ficar comigo, amor Eu, 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 eu A mulherada faz a fila Pra ficar comigo, amor Pra moçada curtir e dançar Chega mais, chega mais Rei da balada chegou, sensação do momento Bó de forró vai invadir seu pensamento Eu vou beijando a sua boca e levando ela pro salão Eu quero ver se ela aguenta minha pressão Em cima da minha cama, dentro do meu carro Debaixo do chuveiro, seu fogo eu apago No posto de gasolina em cima daquela serra Pode crer, nem levando nós congelamos Eu, 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 a mulherada faz a fila pra ficar comigo, amor Eu, 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 a mulherada faz a fila pra ficar comigo, amor Eu, 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 a mulherada faz a fila pra ficar comigo, amor Eu, 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 a mulherada faz a fila pra ficar comigo, amor Liga lá em casa, fala que hoje ainda vou voltar Fala que num motel vou gozar, que é muito tarde, chuva desagou Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Abração pra moçada lá de Londra, galera que curte o show do boy de forró Hoje eu tô daquele jeito que a moçada gosta Hoje tô daquele tipo querendo te ver Hoje vou sair pra rua e nem sei pra onde Hoje não vou pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular, que pra não dar na cara Sei que vão saber, que eu estou na barra Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje ainda vou voltar Fala que num motel vou gozar Que é muito tarde, chuva desabou Liga lá em casa, invente uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Abração meu parceiro Rabiundo Lá em São João das Missões, hein Bota nos paredão, hein, Rabiundo Hoje eu tô daquele jeito que a moçada gosta Hoje eu tô daquele jeito querendo te ver Hoje vou sair pra rua e nem sei pra onde Hoje não vou pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligue o celular, que pra não dar na cara Sei que vão saber, que eu estou na barra Mas se alguém ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje ainda vou voltar Fala que num motel vou gozar Que é muito tarde, chuva desabou Liga lá em casa, invente uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Fala que eu fiquei sem gasolina Que estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje ainda vou voltar Fala que num motel vou gozar Que é muito tarde, chuva desabou Liga lá em casa, invente uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Este sim faz a festa Souza e apaixonado pra moçada, curtindo o paredão Isso é modo porró, meu patrão Às vezes eu queria te dizer mais vezes Que te amo e te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Essa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem pra ficar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa mudar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa mudar As vezes eu queria te dizer mais vezes Que te amo e te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Essa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem pra somar Pra completar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa mudar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa mudar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E a gatinha chapa, falou legal, hein? E o fim não precisa mudar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim não precisa mudar Chega mais, chega mais! Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais! Pode forrar, pode forrar Ah, eu vou parar num casarão Pensando que era uma zona Mas quando eu entrei Na verdade era o restaurante de uma dona Mas quando eu entrei Na verdade era o restaurante de uma dona Ela me chamou para entrar Perguntou se eu queria tomar banho e jantar Eu respondi pra ela Eu tô com muita fome Depois que eu fumei Se tu deixar eu durmo um sono Eu respondi pra ela Eu tô com muita fome Depois que eu fumei Se tu deixar eu durmo um sono Mas antes de dormir Eu comi 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 E a dona do restaurante ainda quer dar mais pra mim Mas antes de dormir Eu comi 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 E a dona do restaurante ainda quer dar mais pra mim Isso é voz do forró E essa é do meu parceiro Escanove do forró Ovo tá estourado A Eu vou parar no casarão Pensando que era uma zona Mas quando eu entrei Na verdade era o restaurante de uma dona Mas quando eu entrei, na verdade era o restaurante de uma dona Ela me chamou para entrar, perguntou se eu queria tomar banho e jantar Eu respondi pra ela, eu tô com muita fome Depois que eu comer, se tu deixar eu durmo sono Eu respondi pra ela, eu tô com muita fome Depois que eu comer, se tu deixar eu durmo sono Mas antes de dormir, eu comi, comi Que que é isso aí? A gatinha balançou legal E a dona do restaurante ainda quer dar mais pra mim Mas antes de dormir, eu comi, comi, comi Comi, comi, comi E a dona do restaurante ainda quer dar mais pra mim Sá senhora! E a loirinha balançou gostoso Desse jeito vai matar o boy Uh! Esse sim faz a festa Essa é pra moçada balançar gostoso Pode forrar Chega mais, chega mais Pode forrar Tava sofrendo um time, mas bebendo um time, mas cara passada o dia inteiro E a saudade dela dentro do meu peito, assim não dá não Comprei um carro velho Uma porta de couro de jacaré Botei mulher até no porta-malas Hoje eu enfrento ela na maia Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E elas estão derretendo e hoje eu tô fervendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo, agora eu tô podendo Tava sofrendo um time, mas bebendo um time, mas cara passada o dia inteiro E a saudade dela dentro do meu peito, assim não dá não Comprei um carro velho Uma porta de couro de jacaré Botei mulher até no porta-malas Hoje eu enfrento ela na maia Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E elas estão derretendo e hoje eu tô fervendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo, agora eu tô podendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E elas estão derretendo e hoje eu tô fervendo Eu quero é rolo O dia inteiro no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo, agora eu tô podendo Sou gostoso pra moçada dançar Isso é lógico porró Esse sim faz a festa Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Teu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu povo Debaixo do boberto Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero ouvir do fundo do seu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E meu coração chorou Que pena que acabou E ainda existe amor Sou apaixonado A moçada curtir Pode tocar no paredão Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Meu cheiro está entre os nossos lençóis Meu cheiro está entre os nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero ouvir do fundo do seu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Que pena que acabou E meu coração chorou Que pena que acabou E ainda existe amor Oh, 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 oh Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou Que pena que acabou E ainda existe amor Oh, 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 oh Ou... E hê, hê Pissa dose de forro Son de apaixonado Chega mais, chega mais Música